Como configurar uma mensagem de ausência no WhatsApp? Olá, eu sou o Lucas Cruz aqui da Expert Digital e nesse vídeo nós vamos mostrar para você como que você pode fazer essa configuração. Essa aula faz parte do nosso treinamento de WhatsApp, eu vou deixar o link desse treinamento aqui na descrição caso você queira saber mais. A mensagem de saudação é uma mensagem que você envia para a pessoa quando ela entra em contato com você no momento que você não está presente para poder fazer o atendimento. Antes de começar a falar, eu peço para você se inscrever no nosso canal, todos os dias nós temos aqui conteúdos novos relacionados a marketing digital. Beleza? Então vamos ao vídeo. Nessa vídeo aula a gente vai falar sobre como que a gente pode configurar uma mensagem de ausência. Então vamos acessar aqui, vamos acessar a aba de configurações aqui do nosso WhatsApp. Clica aqui, configurações, configurações da empresa, mensagem de ausência e aqui eu vou ativar a mensagem. Responder automaticamente com a mensagem quando você estiver disponível. Então ativei. Aqui já tem uma mensagem até criada, que é essa daqui, agradecemos sua mensagem, nós estamos disponíveis no momento, mas podemos, responderemos assim que possível. Você pode utilizar essa mensagem, você pode editar, você pode colocar a informação que você quiser. E aqui o horário, você quer mandar essa informação em qual horário? Eu quero fora do horário de atendimento. Você definiu, só recapitulando, você definiu o seu horário de atendimento, deixa eu voltar aqui, fica mais fácil. Aqui ó, em perfil comercial. E aqui ó, o seu horário de atendimento é de segunda a sexta, de 10h às 17h. Então eu vou clicar aqui para editar. E aqui nós tínhamos definido o horário de atendimento, tá vendo? Então se lá na mensagem de ausência eu definir fora do horário de atendimento, então eu vou definir que eu vou aparecer entre 19h da noite e 10h da manhã do dia seguinte. Então essa é a ideia aqui na opção de mensagem de ausência, tá? Então eu vou definir aqui horário, fora do horário de atendimento. Ou ainda eu posso definir um horário aqui ó, programado. Tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, férias, um período que você não vai atender e tudo mais. Você pode definir o tempo, né? O período que você não vai atender aqui. Tá? Mas eu sempre deixo no fora do horário de atendimento. E aqui os destinatários, para onde você vai enviar essa informação? Quero enviar para todos, ninguém na agenda, todos exceto ou enviar apenas para algumas pessoas. Então essas são as opções. Depois que você fez isso, nunca esqueça de clicar em salvar. E aí a sua mensagem de ausência estará configurada no seu WhatsApp. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreva em nosso canal. Eu sou Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Tchau.